As ondas e a brisa do mar tornam o dia ainda mais lindo. Eu preciso esconder a minha cauda. Os humanos não podem vê-la. Minhas canções de sereia dão muita sorte. Com certeza uma delas pode te ajudar. Nunca vou entender por que os gatos ficam me seguindo sempre que eu venho pra Terra. Eu tenho sim muitos amigos. As gaivotas, as estrelas do mar, os golfinhos, o reino. Se você prestar bem atenção, vai conseguir ouvir as belas melodias entre o mar e o sol que se põe. Eu acho incrível como a água cai do céu no mundo humano. A minha voz sempre diz que a música mais perfeita vem de um coração cheio de amor e paixão. Mesmo sem a pérola, a luz dela ainda irradia dentro de mim. Não tenha medo da noite. Ela é só um prelúdio da aurora. Onde eu acho uns tesouros legais? Eu quero dar uma lembrancinha de Navénia pras outras sereias. Acho que... Morri na praia. Não é assim que... Os contos de fada terminam. Eu me recuso a virar espuma. Eu sou sereia e não desisto nunca. Ah, isso não foi nada. Eu só tirei uma sonequinha pra sonhar com o mar. Deixe minha canção embalar seu sono. Renda-se ao abraço das águas. Você não seria capaz de apreciar uma boa música nem em mil anos. Quer que eu pare de cantar? Então vem me fazer parar. As ondas são o riso do oceano. As estrelas são o sonho do céu. Essa é a frase de uma música que eu amo. Vamos cantar enquanto navegamos em direção ao céu estrelado. Prepare-se pra ver a minha transformação. Ah, eu me sinto muito mais à vontade na água. Te vejo depois, água. Volto já, já. Consegui chegar em terra firme. Que tal uma canção? Deixa eu cantar pra você. Uma dádiva do tempo. Vamos cantar junto a canção do grande falcão rubro. Sinta o frescor dessas ondas azuis. As ondas dançam pela água enquanto minha canção ecoa pelo ar. A água é o meu lar. Ondas cintilantes, dançam e rodopiem. Kabum! Lute sem medo. Vamos pro bis. Vamos nessa. Reino, eu tô aqui. Continue assim, Reino. É... Nós já não nos vimos antes? Sua expressão fria não me é estranha. Você parece meio frio. Mas eu sinto que você... É uma boa pessoa. E aí, senhor descolado? A gente não para de se esbarrar, hein? Você não teve amigos quando era criança, né? Eu tive dois peixes. Eu posso não ter conseguido recuperar as minhas memórias. Mas fiz muitos amigos em Navênia, incluindo você. O azulzinho me trouxe esse bracelete estranho de caracol do mar. Bonito, né? Desculpa, os peixes estão muito animados. Eles não são sempre assim. Espero que não tenham te incomodado. E aí? Quem ficar com esse caracol do mar? Dá pra ouvir uma das minhas canções secretas com ele. Se eu me lembro bem, uma certa pessoa prometeu me levar pra ver os fogos de artifício. O seu rosto não diz, mas o que os fios do destino teceram revela os seus verdadeiros pensamentos. Ah, o emblema daquele clã é uma lua. É muito mais bonito do que o do clã do destino. Capitão, que tal umas conchas brilhantes em troca de uma carona? Tem alguma coisa no seu diário de bordo sobre como as sereias são seres incríveis? Então tá. Não vou mais dividir o que eu encontrar no mar com você. Me dá um pouco dessa geleia, Mayenne. A comida humana é deliciosa. Promete que a gente não vai no mercado quando estiver chovendo? Mayenne, por que você tá me olhando assim? Você conhece tanta gente em Mayenne? Vamos numa taverna? Eu tô doida pra fazer novos amigos. Tem tantas ruas em Mayenne. Como é que eu vou saber em qual que eu tenho que entrar sem ajuda? Poxa, Byron. Eu comi a sua comida sem querer. Peraí. Existem oceanos de areia? Eu quero ir nadar em um deles. Ué? Você também é do fundo do mar? Você é um daqueles monstros de quatro patas das lendas que os peixes contam que faz miau-miau? Você também tem uma cauda. Ah! Mas eu acho que a minha é mais bonita. Que barulho foi esse? Acho que eu vou fazer a Mayenne e deixar pra lá. Poxa, eu nem consegui dar uma última olhada na praia. É melhor eu voltar antes que chova. As pessoas vão ver a minha cauda se eu não tomar cuidado. Se eu me concentrar, talvez eu consiga entender o que esses animais estão falando. Será que esse rio dá no mar? Bom, acho que eu vou descobrir. Uau! Isso é magia humana? Com isso eu vou poder mergulhar num mar de sonhos. Só pra ser acordada de novo. Vocês não servem quem não tiver calçando sapatos? Nós, sereias, não temos regras desse tipo. Não precisa ter medo da água. Eu, a futura sacerdotisa dos mares, vou ensinar você a nadar. Você também gosta de música, é? Aí, senhor descolado de Navénia. Que tal partir numa magnífica aventura marinha comigo? Você pode me agradecer me levando pra passear em Navénia? Olha, achei um pedaço de madeira escrito Tólia e Reino pra Sempre. Deve ter muita gente com nomes iguais aos nossos por aí, né? Oh, obrigada. Eu tava mesmo querendo ficar naquela fonte do pátio de vocês. La, 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 la... Eu tava mesmo querendo ficar naquela fonte do pátio de Anderson. Tchau, irmãos.